Pessoal, vamos lá, vamos para a nossa oportunidade então hoje, vamos para a nossa aula 16 Continuamos falando de derivadas, na aula passada a gente aprendeu a ter uma visão diferente das derivadas ver derivadas como inclinações de retas tangentes, e hoje falaremos da derivada do produto e do quociente A derivada do produto e a derivada do quociente, então vamos lá, seja H de X igual a F de X vezes G de X Ou seja, considere o produto de duas funções, produto de duas funções Eu vou escrever um exemplo, mas é comum pegar duas funções uma vez a outra Vamos calcular Então nós temos uma H de X como sendo o produto de duas funções, H de X e G de X O que eu quero saber é, quem é a galinha? De acordo com qual é a derivada do produto? Então, vamos lá, o que é derivada da função H em relação a X? Sempre lembrando, gente, em relação a X significa que você está calculando a internação direta tangente com a variação delta X aqui embaixo, tá? Por isso que o DX, DX é o diferencial entre delta X tendendo a zero, né? Essa fase tendendo a zero, tá? Isso vai ser por definição limite, quando delta X tendendo a zero de H de X mais delta X menos H de X sobre delta X, ok? Isso é o que nós vamos calcular, tá bom? Então, continuamos, limite, quando delta X tem que ir para zero Pessoal, quem é H de X mais delta X? Ó, a H de X está definida aqui, ó Então fica F de X mais delta X vezes G de X mais delta X menos F de X vezes G de X, tudo isso sobre delta X Agora, gente, vamos usar um artifício, né? Vamos somar o zero aqui, vamos somar um zero aqui De que maneira? Limite, quando delta X tem que ir para zero De F de X mais delta X vezes G de X mais delta X Aqui, pessoal, olha, mais F de X mais delta X Vezes G de X Notem que esse cara não tem aqui, é um elemento, né? Uma função que eu somei aqui Portanto, eu vou somar e subtrair essa função F de X mais delta X vezes G de X Menos F de X vezes G de X, ok? Notem, esse cara é menos, esse é zero Ou seja, eu somei zero, né, gente? Eu somei, isso é um artifício que você utiliza para desenvolver, provar, por aí vai Delta X Agora, gente, notem que eu posso pegar esse sujeito aqui, ó Que tá aqui, ó Colocar em evidência, tá bom? Aplicar a distributiva Limite, quando delta X tem que ir para zero F de X mais delta X Coloca em evidência, aqui e aqui Vai sobrar G de X mais delta X Menos G de X Ok? Aqui e aqui Isso tudo sobre delta X Sempre lembrando que o denominador é comum Então eu posso abrir, né? Mais Do outro lado, pessoal, olha Sobrou esse cara aqui, ó F de X mais delta X Isso, como isso? Então, parênteses grandes F de delta X Menos F de X, esse cara aqui Vezes o g de X que eu coloco em evidência Esse e esse daqui Chegando a esse e esse daqui Tudo isso também sobre Delta X Pessoal, agora, olha só Eu vou abrir esse limite aqui E colocar, ajustar ele da forma que fique da maneira que a gente quer Tá? Então fica assim Limite, quando delta X tende para zero De F de X mais delta X Vezes G de X mais delta X Sobre delta X Mais Limite da soma Soma dos limites Limite, quando delta X tende para zero De F de X De F de X mais delta X Menos F de X Sobre Delta X V de G de X Pessoal, agora vocês podem me dizer Limite disso Quando delta X tende para zero Quando delta X tende para zero Isso aqui vai para zero De F de X Vezes Limite Disso que está aqui Gente O que é limite de G de X mais delta X Menos de X sobre delta X Como delta X dá para zero Isso aqui vai para G' de X Certo? Portanto isso vira F de X Vezes G' de X Mais Esse limite Quem que é? Esse limite é F' de X Vezes G de X Se não depende de A Que é o delta X Tá bom, gente? Então com isso Nós deduzimos Que a derivada De F de X Vezes G de X Ou seja A derivada do produto Em relação a X É F de X G' de X Mais F' de X G de X Guardem isso Para a vida Tá? A derivada do produto Não é o produto Das derivadas A derivada do produto É Primeiro vezes derivado O segundo Mais Derivada do primeiro Vezes o segundo Ok? Exemplo Achei A derivada De F de X Igual a X Na quarta Menos 2X Quadrado Vezes X na quinta Sobre 5 Mais X ao cubo Sobre 3 Pessoal Você pode fazer De duas maneiras Você pode Multiplicar Todo mundo Multiplica Todo mundo Faz o Planeirão No grandão Ou você Aplica A derivada Do produto Como seria isso? Quem é F' de X? A F' de X Tá lá Na grinha Pega o Derivo O produto Para zero Primeiro X na 4 Menos 2X Quadrado Vezes Derivada O segundo X Desce Corta X na 4 Mais Desce Corta X quadrado Mais A derivada Desse 4X ao cubo Menos 4X Vezes X X na quinta Sobre 5 Mais X ao cubo Sobre 3 Ah Já tem Multiplicado Deixar o polinômio Não se preocupem Com isso Tá gente Nós queremos Usar isso depois O polinômio Quanto mais Fatorado Melhor Para trabalhar É claro Se você tem Uma possibilidade De fazer o polinômio Buritinho Quer deixar mais elegante Faça Mas em geral Mas em geral Não precisa se preocupar Com essa organização Desse Caso De multiplicar E tal Polinômio Não Pode deixar assim Tá bom Sim Não parece Mas está bem elegante Tá bonito Então Derivada Derivada Do produto Guardem isso Presente Primeiro Deriva Segundo Mais Deriva Primeiro Presente Segundo Tá E está Demonstrado aqui Porque isso é verdade Tá bom gente Então vocês já sabem Derivar produtos De funções Então vamos agora Para Quociente De funções Então pessoal Considere a função F de x Sobre G de x Ok O quociente F de x Sobre g de x Nós queremos calcular A derivada H linha de x Como é que é isso? De novo A derivada Da função H Em relação a x Vai ser igual A Um limite Quando Delta x Tem que ir para zero Derivado da h Em relação a x É o limite Quando delta x Tem que ir para zero De h de x Mais delta x Menos H de x Sobre delta x Tá bom? E o que é isso? Então De novo Vamos lá Isso vai ser O limite Quando delta x Tem que ir para zero Quem é h de x Mais delta x? Está definindo aqui F de x Mais delta x Sobre a g de x G de x Mais delta x X mais delta x Menos h de x F de x Sobre g de x Tudo isso sobre delta x Está certo? H de x É f de x Sobre g de x Então isso aqui É isso sobre isso F de x Mais delta x E g de x Mais delta x Isso é igual Limite Quando delta x Tem que ir para zero Pessoal Vamos contar uma armada Naquilo ali A gente sempre vai Para dar uma armada Tirando o MMC Vai ficar g de x Vai ficar g de x Vezes f de x Mais delta x Menos g de x Mais delta x Vezes f de x Tudo isso sobre Delta x Vezes g de x Mais delta x Vezes g de x Tá gente? O MMC é esse cara Vezes esse Divido aqui Multiplico lá Ficamos com essa expressão Tá bom? Agora pessoal Isso é igual A O limite Quando delta x Vem para zero Vamos colocar aqui Um sub delta x Aqui na frente Abre um parêntese grande Vai ficar g de x Vezes f de x Mais delta x Mais f de x G de x Menos f de x G de x Ok? Sobei zero aqui Somando zero Menos g de x Mais delta x Vezes f de x Tudo isso sobre G de x Mais delta x Vezes g de x Tá? Pessoal Mesmo a estratégia São de um zero aqui Certo? Isso é O limite Quando delta x Tem que ir para zero Agora Deixa esse 1 Sobre delta x Aqui mesmo Não tem problema Por enquanto Abre grande Vamos alunar isso aqui Esse cara Com esse cara aqui E jogando Damos g de x Para fora G de x Abro Vamos fazer esse aqui Conchete Abro um parêntese grande Vai ser F de x Mais delta x Menos Se eu tirar esse cara aqui Fica f de x F de x Vezes Menos Esse menos Daqui Menos Tá? Coloquei evidência Outro parênteses Aquele cara Lá na ponta F de x Ok? Esse n de x Veio para frente Com o menos Cuidado Fica o g de x Mais delta x Tá? Isso aqui Eu já tirei aqui Com o menos Tá aqui Tá vendo? Aí Esse cara aqui Tem mais Portanto Com esse menos Evidência Fica menos Como saiu F de x Fica G de x Tá? Aqui Saiu F de x Por g de x Aqui Pessoal Eu vou deixar Do jeito que está aqui E vou colocar Aqui G de x Mais delta x Vezes g de x Notem que eu não estou fazendo nada É só um ajuste Posso fechar o coxete aqui É só um ajuste Só ajustei Tá vendo? Porque esse cara Vai multiplicar Esse delta x Aqui de baixo Continuo dando Exatamente isso daqui Mas por que eu ajustei? Porque agora Eu entro com esse delta x E multiplico Todo mundo aqui Vai ficar finalmente assim Limite Quando o delta x Vem para zero De g de x Vezes F de x Mais delta x Menos F de x Sobre delta x Tá? Esse limite Entrou aqui Menos Limite Quando o delta x Tem que ir para zero De f de x Vezes g de x Mais delta x Menos g de x Sobre delta x Tá? Aqui gente Isso daqui Sobre g de x Mais delta x Vezes g de x E isso daqui Sobre g de x Mais delta x Vezes g de x Tá? Então pessoal Olha só Vamos lá agora Vamos concluir Limite quando o delta x Tem que ir para zero Esse cara Vai para zero Esse cara aqui Vai para zero Então g de x Mais delta x Mais delta x Vai para zero Sobre g de x Vezes g de x G de x quadrado E esse cara aqui Está aqui dentro É quem? F de x Vezes g de x Sobre delta x No limite Isso é F linha de x E esse cara aqui É quem? G linha de x Tá vendo? É a mesma expressão Da derivada G linha de x Portanto pessoal Finalmente Eu vou ter que Essa derivada Vai ser G de x Vezes a f linha de x Menos f de x Vezes a g linha de x Sobre g de x Ao quadrado E aí é esse vezes Tá bom gente? Então Vou botar aqui no canto A derivada De f de x Sobre g de x Em relação a x Ou seja A derivada Do quociente Vale f de x F de x Vezes g linha de x Menos F linha de x Vezes g de x Pessoal F linha de x F linha de x Vezes g de x Menos f de x G linha de x Sobre G de x Ao quadrado Tudo bem pessoal? Então vocês já sabem Derivada do produto E derivada do quociente Vamos para um exemplo Exemplo F de x É igual X na terceira Menos 2x quadrado Mais 1 Sobre E x na terceira Mais x E agora? Como é que eu diria esse negócio? F linha de x A derivada de x Vai ser igual Está lá a regra De igual Fazer bolo É só seguir a regra Deriva de cima 3x quadrado Menos 2 Vezes Repete embaixo E x ao cubo Mais x Menos Agora Deriva de baixo 3e x quadrado Mais 1 Vezes Repete de cima x ao cubo Menos 2x Mais 1 Tudo isso Sobre O de baixo ao quadrado E x ao cubo Mais x Ao quadrado De novo gente Se não tem Uma simplificação bonita Nada aparente Não se preocupe Em ficar manipulando Essas coisas Está bom? Está derivado E é o que vocês precisam Está derivado Tudo bem? Então pessoal Vocês já podem Derivar produto Derivar consciente Tranquilamente Já tem as regras É só trabalhar Tá? Na sequência Eu vou enviar para vocês A lista de exercícios A tarefa Isso aqui Vai ser um pouco mais extensa Porque vai ter muito trabalho Para vocês decorarem isso Trabalhem E nos vemos na próxima aula Tchau 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 Tchau